Adeus, bom cidade nova, adeus, tempo, estou bem, quero o valentinho, laró, laró, quero o valentinho, laró, laró, no tempo das folhadas, lá na aldeia era o regalo. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis, são caracolitos, são espanholitos, são espanholitos. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas com pão, queijo e vinho. E sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar. Música Quando ele passa por ela, ela sorrida escarada, porém o Chico a cautela, não dá trela nem diz nada. E a mãe dela quando calha, ao ver que o Chico se adairá. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas com pão, queijo e vinho. E sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar.